Estou à noite acordado e sonhei que te tinha ao meu lado E cantei para acalmar o coração E os céus, estou à noite a escutar cantos meus Parecia amassar para eles E eu não sei a solidão Sei que fingia que a minha agonia Se escoava no meu cantar Não me envergonho de viver este sonho Com que nele eu posso voar Não me envergonha de viver este sonho Não me envergonha de viver este sonho Mas o lado bateu-se no chão para nunca mais sofrer Sei que fingia que a minha agonia Se escoava no meu cantar Não me envergonha de viver este sonho Não me envergonha de viver este sonho Não me envergonha de viver este sonho Porque nele eu posso voar Voar Não me envergonha de viver este sonho Não me envergonha de viver este sonho Não me envergonha de viver este sonho Não me envergonha de viver este sonho